Para você que está em casa, imagine o drama de uma família, de pessoas que participando de uma brincadeira em parque de diversão acabam presas no alto de uma montanha russa enguiçada. Isso aconteceu e aconteceu aqui em Teresina. Em Teresina, o desespero dos pais, o desespero de quem estava no brinquedo, a preocupação de outras pessoas que estavam no parque. Tiago Mello ao vivo fala com a gente a respeito dessa situação. Tiago, que drama, hein, Tiago? Presos no alto de uma montanha russa. Boa tarde mais uma vez. Situação tensa, viu, Joelson? Ontem, por volta de 9 horas da noite, o parque de diversões está instalado ali ao lado de um dos shoppings de Teresina. As pessoas que estavam embaixo, várias pessoas fizeram vídeo do acontecido lá. Realmente uma situação muito tensa. A montanha russa havia uma composição com três carrinhos. O carrinho da frente, o primeiro, se desengatou dos demais. Os outros dois terminaram travando no alto da montanha russa. E as pessoas que estavam brincando, se divertindo, ficaram lá presas por vários minutos. Vamos ouvir aí o que disse um espectador dessa situação toda lá, que fez o vídeo e também fez uma narração indicando o que estaria acontecendo. Vamos ouvir. Nem para acreditar, na segunda volta da montanha russa, que pega três carrinhos, o primeiro se soltou dos outros dois. E aí ficou os dois parados, enganchados em cima, o outro concluiu a volta. Ainda bem que era a última volta, porque se fosse a primeira ainda, quando ele fosse para a segunda volta, ia colidir na traseira lá dos dois carrinhos que estavam parados lá. E aí o acidente, a tragédia não poderia ser. Se essa colisão realmente tivesse acontecido, realmente poderia haver feridos nesse incidente ocorrido lá no parque de diversões. Hoje de manhã nós fomos até o local e o brinquedo estava em manutenção. Havia pelo menos três funcionários do parque lá na montanha russa. E chama a atenção também um outro vídeo que a gente conseguiu aí, que há uns funcionários que foram para o alto da montanha russa para checar o que estava acontecendo e para auxiliar as pessoas que estavam no carrinho. A impressão que se tem é de que eles estavam ali se certificando de que essa parte não voltaria pelo trilho. Nós tentamos entender com o funcionário do parque hoje de manhã essa imagem. Nos chama a atenção também porque, pelo que parece, os funcionários não usavam nenhum equipamento de segurança, mas ele disse que os funcionários usavam sim um cinto e agiram de acordo com o que é estabelecido, de acordo com os padrões para o socorro a essas pessoas que estavam presas lá no carrinho. O que ele nos disse, você acompanha a partir de agora. O que é o funcionário do parque hoje de manhã? Nada, nada. Não teve pântaro, não teve nada mais. Não, né? A agência subiu lá e soltou ele e ele... Todo mundo saiu em segurança. É, sem segurança, ninguém teve nada mais. A gente percebeu, inclusive, que foram os dois funcionários que estavam lá em cima, né, ajudando a conter lá. E aquele procedimento deles lá em cima, sem equipamento de segurança, é daquele jeito mesmo? Não, a gente estava com cinto sim. Estava com cinto? Estava sim. Essas explicações de um funcionário do parque, nós gravamos agora de manhã, fomos atrás de conversar com o responsável pelo empreendimento lá, mas ele não se encontrava. A informação é de que ele só estaria no local após as 5 horas da tarde. E o funcionário esclarecendo também que ninguém saiu ferido nesse episódio. A gente passa a conversar, a partir de agora, com o Sandro Souza, ele é engenheiro de segurança e também assessor da presidência do CRESC, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Para nos explicar primeiro, Sandro, quando um parque como esse se instala na cidade, ele passa por algum tipo de vistoria, essa segurança do parque é colocada à prova? Boa tarde. Boa tarde. É importante que a comunidade saiba que ao chegar um parque em qualquer dos municípios, ele primeiro se dirige ao gestor do município solicitando o alvará de instalação do parque dele naquela localidade. Em sendo autorizado, é obrigatório que ele apresente ao município o profissional responsável técnico pela montagem e pela desmontagem. Esse profissional passa a ser responsável, inclusive, pela vistoria primária dos equipamentos que ali serão montados, porque ele passará a ser responsável por aqueles equipamentos. Quando se fala em vistoria primária, o que é que é, Sandro? Ele verificar as condições dos equipamentos que serão montados, a qualidade e a forma que eles serão montados, para saber se essa forma vai dar a segurança aos consumidores daquele empreendimento. Após a montagem, a corresponsabilidade passa a ser do profissional, que é o responsável técnico, e do município, que fez a autorização para que o parque funcionasse. O CREA já fez um levantamento aqui. No caso desse parque, há um responsável técnico devidamente indicado lá. É, o profissional que fez a anotação de responsabilidade técnica, que é um profissional que tem a habilitação necessária para a responsabilidade sobre esse tipo de evento, ele fez a anotação de responsabilidade técnica no tempo devido, portanto, ele passa a ser responsável pela vistoria periódica desse parque durante todo o período que tiver vigente a sua anotação de responsabilidade técnica. A Prefeitura pode fazer algum tipo de provocação nesse intuito de uma nova vistoria, já que são pessoas que estão brincando ali, e ficou claro de que a segurança dessas pessoas foi colocada em risco ontem? É, se existe algum evento, algum incidente que tenha, que venha provocar danos a terceiros, é importante que o profissional responsável técnico se mantenha atento sobre o empreendimento que ele passou a ser responsável. Então, ele tem, naturalmente, que está visitando com certa periodicidade o empreendimento para que ele venha, nas suas observações, verificar se existe ou não algum risco que possa vir a causar algum incidente com os consumidores do evento. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Olha, Tiago, eu queria saber do Sandro, se existe alguma punição prevista para casos assim, e como é que essa punição se dá? Seria necessário abrir um procedimento aí no CREA? Só as imagens já são suficientes para que se abra esse procedimento? Como é que funciona isso? Olha, todo o empreendimento, ao ser instalado, o profissional que se responsabilizou por ele, ele tem, sim, as responsabilidades quanto à manutenção e à seguridade dos elementos que ali estão compostos. O que é que acontece? Nos casos de incidentes, principalmente se forem incidentes graves que venham a fazer danos a terceiros, naturalmente, esse profissional terá que responder ou eticamente ou civilmente com relação às coisas que ele efetivamente se responsabilizou. Nós conversamos com o Sandro Souza, que é engenheiro de segurança, representando aqui o CREA. Muito obrigado pelas informações, Sandro. Obrigado a todos. Só lembrando que nós estivemos lá no parque hoje pela manhã e lá na entrada está afixado um alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura de Teresina. Joelson.